Fala, galera! Pessoal, bom demais! Thiago Lima, Ajibóias Brasil Animais Brasil. Hoje, para falar de BCAA, tá? Então, assim, um ajibóia pouco ainda mostrado em termos de cartilheiro no Brasil. Algumas já foram vendidas, mas um bicho top e um bicho endêmico brasileiro, né? E aí entra um pouco da biologia, um pouco de taxonomia. Por quê? O caso da BCAA fica igual ao caso da Higrófilos. Ah, Thiago, Higrófilos não existe, isso mesmo. Higrófilos taxonomicamente foi sinonimizado com sangue, tá? Então, para efeitos da biologia, da taxonomia, taxonomia é a parte da biologia que estuda as espécies, a especiação, espécie nova ou não, a diferença entre elas. Então, a Higrófilos é uma população de arco-íris que ocorre na Mata Atlântica, porém é a mesma espécie da Amazônia. BCAA foi feito em 2018 agora, por renda, isso já tá na última lista de espécies brasileiras, a sinonimização de BCAA como constricto. O que que é isso? BCAA, na verdade, como foi descrita depois, ela tá sendo considerada apenas como subespécie constricto. Então, hoje, no Brasil, nós teremos, por enquanto, apenas boa constricto constricto, tá? Outras subespécies ainda continuam valendo, mas existem estudos em andamento, tá? Sobre quais subespécies são válidas ou não. Por que que eles continuam fazendo estudos assim? Porque a tecnologia aumentou. Então, hoje, tem mais ferramentas e são mais acessíveis, financeiramente falando, para fazer estudos mais aprofundados e genéticos desses animais, tá? Então, no caso BCAA, hoje, a gente vai continuar tratando como uma população à parte, para fins do segmento pet, porque as pessoas gostam de bichos. Lá fora, hoje, tem uma tendência muito grande de animais de localidade. Essa genética é da localidade tal. Então, a gente tende a seguir isso no país também, para manter a pureza do bicho, né, original. Então, BCAA para os jibóias do Brasil, pelo menos para a gente, para o segmento pet, ele vai continuar sendo tratado como um animal específico, beleza? E aí, temos aqui um bichinho aqui para mostrar para vocês, tá? Ou então, quem gosta dos nomes aí, esse é o M20, tá? Um machinho de BCAA. Naturalmente, é um ancobre que ocorre só em área de cerrado, beleza? E o pessoal fala, Tiago, BCAA é mais estressada do que constricto, nada a ver. Então, para mim, as boas, de um modo geral, são animais que tudo está relacionado a manejo, beleza? Então, são animais ABCAA. Todos os filhotes de constricto e amarelo nascem cinza clarinhos e, aos poucos, eles vão ganhando cor. Enquanto a constricto vai ganhando tons de creme, de amarelo, tons mais claros, a BCAA vai ganhando tons mais escuros e elas, quando adulta, ficam aí cada vez mais escuros, beleza? Então, esse animal aqui, um cinza, um marrom, bem puxado, bem fechado já, são animais de menor porte. Então, elas não ficam, pelo menos, apesar de ser considerado a mesma coisa, pela população. Eu não vi animais, se eu não me engano, o maior BCAA que eu vi, devia ter uns 2,20, 2,30. Não é um animal que cresce igual a constricto. Assim como a higrófilos, também fica menor do que a sencras. Então, é uma característica da população. Um animal que vai ficar dócil, mesma coisa, também um animal corpulento. Então, BCAA, vamos colocar aí machos até 1,70m, vai ter 80 e fêmeas até 2,2,20, assim. Pode chegar nisso? Pode passar disso? Pode, mas aí já é exceção da exceção, tá? Tô passando pra vocês a média dos animais, beleza? Então, um machinho aqui, e a característica, redução de manchas da cauda. Então, comparado com o constrictor, vou mostrar aqui, ó. As manchas da cauda, o que a gente chama de head tailors constrictor, elas sobem pro corpo, né? Como manchas dorsais ali, do terço final. Em amaralha, essas manchas são bem menores. Elas não prolongam tanto no corpo do animal. Tá quase que restrito a parte da cauda, beleza? E predominância de tonalidades, cinza, marrom e preto. Então, aqui o M20 aí, estreando pra vocês aqui. Deixa eu acoiar ela aqui, ver se vai dar pra visualizar melhor. Aqui, ó. As manchas caudais que eu falei, são essas manchas aqui. Então, a cauda cloaca tá aqui, e as manchas que vêm pro corpo. Então, elas são bem reduzidas. Tá vendo? Apenas barrinhas diferentes da constrictor. Então, ó. Deu pra visualizar bem aqui. Diferente da constrictor, manchas bem reduzidas. Beleza? Fica doce como as outras. Tem cores menos chamativas. Então, tem pessoas que preferem o bicho mais escuro. É um bicho excelente. Tem pessoas que gostam o bicho mais colorido. Então, talvez a constrictor seria uma opção. Mas, docilidade, mesma coisa. Manejo, mesma coisa. Bicho, sem problema. E também fica menor. Tiago, eu quero um jiboia que não fique tão grande. E prefiro bicho escuro. Vou ver se é o bicho perfeito. Beleza? Bicho, naturalmente, ocorre em áreas de cerrado no Brasil. Você tem algumas de boias. Eu já vi os bichos de São Paulo, um cinza bem clarinho. Os bichos que chegam pra região da Bolívia, bichos bem claros. Mas, no cerrado brasileiro, central, são bichos mais escuros. Só que o cerrado, ele faz de vista com a Amazônia, por exemplo. E ali, você teria o encontro entre o que é constrictor e a amarántia. Então, ainda tinha fluxo gênio. Deve ser uma coisa que realmente não deu condição ainda de ter a diferenciação dos animais. A gente que cria sabe ver a diferença, mas, evolutivamente, não teve tempo suficiente, nem isolamento geográfico suficiente, pra que se tornasse uma espécie à parte. Beleza? Então, é isso aí. BCA, então, ainda não tinha vídeo. Então, um vídeo novo pro canal. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. E, principalmente, mande sua sugestão, pra que a gente possa fazer mais conteúdo, né? Produzir mais vídeos aí, pra compartilhar com vocês conhecimento. Conhecimento é pro mundo, galera. Beleza? Valeu demais. Até o próximo vídeo.